Minas Gerais assumiu a terceira posição no ranking dos maiores exportadores de cachaça no Brasil. O Estado é o maior produtor de cachaça artesanal do país. Inclusive, o processo tradicional de fabricação da bebida em Alambique é declarado como patrimônio cultural pela Lei Estadual nº 16.688, de 11 de janeiro de 2007. Já são mais de 1,7 mil marcas registradas em Minas. O Estado responde por 11,2% do valor exportado pelo Brasil. Segundo informações do governo estadual, com crescimento de 135%, entre janeiro e novembro de 2022, a receita com a venda da bebida para o mercado externo chegou a 2,069 milhões, atrás apenas de São Paulo e Pernambuco. No período, foram embarcados 378 mil litros, volume 86%, superior ao registrado em igual intervalo de 2021. Em 2021, o volume direcionado ao mercado externo representou 4,4% do país e manteve o Estado em quinto lugar. No Brasil, mantendo-se a base comparativa com janeiro a novembro de 2021, os embarques da cachaça apresentaram crescimento de 54,74% em valor, que chegaram a 18,47 milhões. Ao todo, foram 8,6 milhões de litros, ou 30,38% a mais. Para manter a qualidade da bebida, considerando a ampliação de mercados, melhor produção e segurança sanitária, o governo de Minas, por meio do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, autarquia vinculada à Secretaria da Cultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, criou o projeto Cachaça Mineira Legal e de Qualidade. A iniciativa envolve toda a cadeia produtiva da cachaça para os próximos cinco anos. Dentre os objetivos específicos, destacam-se ações educativas estratégicas em regiões do Estado onde há elevado número de estabelecimentos clandestinos. Desde 2020, o Instituto executa operações de denúncia em conjunto com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, PCMG, verificando a falsificação do destilado pelo uso de álcool combustível.